Abrasivos de excelência JP Um oferecimento Dresch Kouros Clean Life, uma linha da Ecolife Produtos Especiais VTZ Aços Especiais Vital Ferreira Ferramentas de Precisão Olá pessoal, curso básico de Samae, carbono 1084 com ferro 1020 nas externas Identificamos o material em um ferro velho Vamos fazer o teste de fagulhamento, limpar e começar a montagem do bloco O aluno é o Marcos Tinoco, essa é a primeira experiência dele com cutelaria E ele optou por fazer uma faca com inspiração em uma Santoco Utilizando a técnica do Samae mais tradicional, carbono e ferro E aí o Marcos já está soldando o material Vai soldar, vai passar o Borax Vai retirar após isso aí o excesso de material E em definitivo soldar o bloco inteiro Aí com o bloco já em uma bitola única Todo o material soldado Vai começar a etapa de aquecimento E forjaria manual Para essa etapa o Marcos está usando 3 banhos de Borax E posterior a isso começa a forjar lentamente e sem pressão Com o martelo De uma ponta a outra Apenas para compactar o material De uma ponta a outra Como vocês podem ver Não tem força Apenas a pressão mínima Para que você tire qualquer bolha Que esteja ali entre as barras Ou impurezas Agora sim pessoal Após ter compactado bem o material Usando o martelo Vai começar o processo de esticar o bloco Aí vai fazer o uso Da prensa hidráulica Neste momento o Marcos está esticando o bloco Usando o martelete pneumático E agora neste momento O Marcos começa a forjar o tangue Vai bater no sentido dorso-fio E depois no sentido lateral Jogando sempre material para trás Desta forma você vai esticando o tangue E nesse momento Começa a puxar material para a área do fio Importante pessoal Sempre você forjar os dois lados da lâmina Evitando assim Que fique um lado em desproporção de ângulo Em relação ao outro O Marcos está no sentido Aí é o Marcos alinhando as faces e buscando uma bitola única de espessura da lâmina. E aí novamente puxando o material do meio da lâmina para a área do fio. E agora alinhando no sentido dorso-fio e buscando evitar qualquer deformação nessas áreas. E aí novamente puxando o material para a área do fio. Agora está forjando a área do dorso. Tentando emparelhar essas espessuras que estão assimétricas. Então está tentando afinar um pouco o dorso. E também com esse trabalho ganhar um pouco mais de largura na lâmina. Tentando emparelhar. 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 Preciso com o tang A lâmina alinhada pessoal Chegou a etapa De fazer o recosimento Eu opto sempre Por um recosimento bastante longo Nesse caso A faca em temperatura alta Temperatura de tempera A gente desliga e deixa Resfriar junto com a forja Oh, tell me